Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Começando mais uma semana da pior maneira possível, que é essa maneira, sabendo que o Atlético tem pouquíssima perspectiva, sabe? Porque eu acho que o que mais pega o torcedor é isso. Você tá numa zona de rebaixamento, a um ponto de sair dela, podia até ser um sinal de esperança pra um time que fez muito esforço pra chegar nessa condição. Mas quando você vê o futebol que o Atlético joga e como o Atlético tem dificuldade de conquistar resultados, você tem uma esperança muito mais reduzida, você tem uma esperança muito mais minimizada dentro de um contexto que envolve um time que precisa dar uma resposta e um time que não consegue dar uma resposta. O técnico Lutz Gonzalez e os jogadores parecem estar numa posição de não saber pra onde ir. Parece que a gente tá num labirinto. Ah, vamos fazer um jogo mais reativo, mas a gente teve uma sequência absurda de derrotas com um jogo mais reativo. Ah, vamos tentar propor mais o jogo, mas o Atlético também não tem muito repertório pra propor o jogo. Então, assim, o Lúcio, eu acho que ele botou o Atlético num limbo de falta de identidade muito grande que a gente teve nos piores momentos do Osório, nos piores momentos do Cuca com o Juca, sabe? Porque foi um Atlético que não sabia pra onde ir. Só que nesses outros trabalhos era um Atlético muito mais eficiente do que hoje. Então não tem identidade, não tem resultado. No final das contas, o trabalho do técnico Lutz Gonzalez não tem nada. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, porque a gente vai ouvir o melhor comentarista do Brasil pra mim, que é o Rafael Oliveira, que fez a transmissão do confronto contra o Vitória. E o Rafa, ele trouxe um ponto já ali na metade do segundo tempo, num momento onde o Atlético até pressionava, que teve aquela bola tirada em cima da linha pelo Wagner Leonardo, teve uma, duas defesas ali, do Lucas Arcanjo, Lucas Esteves, quase fez o gol contra, e o Rafa trouxe esse comentário que me deixou, assim, reflexivo, pensativo, que é mais ou menos esse aqui, ó. E no caso do Atlético, a ideia é ter o Fernandinho, porque a bola precisa passar muito pelos pés dele, né? Pra tentar ser o líder de passes dessa reta final de jogo, pra tentar ter a maior influência possível. Só sobre a questão de raça, eu entendo que é muito mais um grito de protesto do que exatamente o conteúdo da palavra, porque não tem nada a ver com a necessidade do Atlético no jogo. Tem uma coisa que o Atlético tá fazendo, aliás, dois times, é brigar, é batalhar. O que falta é repertório, falta uma qualidade maior de construção pra um time que fica muito tempo a bola, não tem nada a ver com a raça. Então, gente, é... Rafa Oliveira, tá? Que tá falando, não sou eu, mas eu concordo muito com o Rafa. Revendo o jogo contra o Vitória, até pra encontrar esse comentário, o Atlético tentou, o Atlético disputou, o Atlético orreu. E isso não é uma tentativa de passar a mão na cabeça dos jogadores. Acho que nem tem como passar a mão na cabeça dos jogadores. Mas eu acho que hoje, nesse momento, o que fala mais alto, pra falta de perspectiva do Atlético no Campeonato Brasileiro é a falta de trabalho de um técnico. O que, pra mim, foi a grande questão que nos trouxe até esse ponto deprimente que a gente tá na temporada. Alguns podem achar que com o Cuca seria diferente, eu também acho. Alguns poderiam achar que com o Varini seria diferente, eu também acho. Só que, no final das contas, o que eu entendo? A gente chegou com o pior técnico da temporada pro momento mais importante da temporada. Com todo o respeito ao Lúcio. Com todo o respeito a um profissional que já fez muito pelo Atlético. Mas como técnico, não tem condição. Apresentou alguma coisa legal, outra contra o Cruzeiro, é verdade. Mas quando o time não consegue replicar de um jogo pro outro em uma semana de diferença, não é um mês, a gente vê que o trabalho tem pouca sustentação. Então, assim, muito se debate se o Lúcio deve cair, se o Lúcio não deve cair nesse momento. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei muito pra onde ir se o Lúcio cai. Ah, o autor assume? Acho muito provável. A gente iria pra outro técnico do mercado que oferece, acho que, poucas possibilidades. Acho que, pensando em repertório, talvez o Varini seja a melhor opção. Mas, assim, pensando em repertório, e um cara que viveu um bom momento na temporada com a Juan Barros, que era o assistente do Mano Menezes e começou a temporada como técnico do América, eu acho que poderia apresentar mais que o Lúcio. Eu gostei do trabalho do Juan Barros. Aí você vai pensar mais um estagiário. Nesse momento, com o Autuori lá, acho que fica muito claro que a gente não vai atrás de um medalhão. A gente não vai atrás de um bombeiro. O grande problema é que o bombeiro, que era pra estar no clube, não tá surtindo efeito. Que é o caso do Paulo Autuori, que, pra mim, não tem muito impacto em nenhum momento de reação que a gente tá vivendo na temporada. E, assim, me aprofundando no comentário do Rafa, indo mais pro lado, campo e bola, quando você não tem um time com repertório, quando você não tem um time com soluções ofensivas, o que é que você acaba proporcionando? Você acaba proporcionando ou um time que realmente não vai produzir, ou um time que depende das individualidades pra produzir. E não que o Atlético tenha grandes individualidades nesse momento. E não que o Atlético tenha individualidades que se sobressaiam nesse momento. Não tem. Mas eu acho que, com o pouco que a gente tem, a gente deveria levar mais a sério. Como, por exemplo, é o caso do Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli entra contra o Vitória e bota o Eric quase que dentro do gol. O Eric perde o gol. O próprio Rafa Oliveira fala. Que é o melhor comentarista do Brasil. Que o Zappelli tem que se atitular. Que é o melhor meia do Atlético. O líder de assistência ao longo da temporada. O jogador que mais criou chance ao longo da temporada. Nem que bote ele e o João. Nem que você faça uma mudança tática pra ter João e o Zappelli. Mas eu acho que é impossível você abrir mão do Zappelli. Impossível. Porque é um cara que, ao natural, te aproxima do gol. Ao natural, disfarça um pouco essa falta de chances criadas. Como, por exemplo, o Julimar. O Julimar, ao natural, consegue ser um cara que cria as oportunidades por si só. Ao natural, consegue chegar ao gol adversário. Ao natural, consegue levar perigo. Então, assim, é um tipo de jogador que a gente não pode abrir mão. Tanto que vem numa sequência de gols, de assistências. Poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais. Todo mundo sabe que o Julimar não é um primor técnico. Todo mundo sabe que o Julimar não é um jogador que, pô, se destaca pela capacidade técnica dele. Mas todo mundo sabe também que o Julimar é um jogador que se dedica muito. Tem muita força física. Tem capacidade de levar perigo. E vem fazendo. Então, assim, nesse momento, Eu acho que a gente tem que pensar em quem pode tirar Coelhos da Cartola sem depender do trabalho do Lúcio. O trabalho do Lúcio, ele não tem Como nos oferecer o que a gente precisa. E eu vou rodar novamente o vídeo. O áudio aqui do Rafa Oliveira. E no caso do Atlético, a ideia é ter o Fernandinho. A bola precisa passar muito pelos pés dele, né? Pra tentar ser o líder de passes dessa reta final de jogo. Pra tentar ter a maior influência possível. Detalhe. O líder de passes Do Atlético tem que ser o Fernandinho. É o cara que consegue coordenar ele. Quando a gente fala em talento, A gente precisa falar do Fernandinho. Que é o cara que consegue organizar a equipe. Direcionar a equipe. Entender vantagens. Ser mais criterioso pra acertar esse passe Onde o Atlético pode chegar mais ao gol adversário. Eu sempre falei isso com vocês ao longo da temporada. O Fernandinho é um cara que direciona a equipe. O Fernandinho é um cara que indica os caminhos Pra equipe atacar mais e atacar melhor. Então, no final das contas, O Fernandinho é um personagem que eu Boto muita fé. Que pode fazer um esforço Grande. E eu tenho certeza que é um esforço grande. Pra se manter como uma peça Útil pro Atlético. Eu começaria o jogo contra o São Paulo com o Fernandinho. Eu começaria. Acho que a gente precisa. Acho que não é um momento mais do que deve ser feito. O que deve ser feito é tudo possível Pro Atlético não ser rebaixado. E nesse momento, Pô, se não for abalar Muito a saída do Fernandinho, Eu começaria o jogo. Criaria um cenário pra Proteger mais ele, Mas eu começaria o jogo com o Fernandinho. Muito complicado, Mas quem entende do riscado Tá deixando claro o que a gente já sabia. Péssimo trabalho do Lúcio. Necessidade desse talento Puro. Falar mais alto.